Personalidades da música, do esporte e da televisão se uniram à campanha que tenta salvar o menino Henrico de 5 anos da cidade de Varginha. Ele que sofre de distrofia muscular de Duchenne e precisa de um remédio avaliado em 15 milhões de reais. O medicamento só existe nos Estados Unidos e ainda não é aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Bem, para conseguir o dinheiro a família recorreu às redes sociais para pedir ajuda e também a família já foi vítima até de golpe de estelionatários que tentaram se aproveitar da campanha. Nesta semana a justiça negou à família da criança um pedido para que a União, o governo federal, arque com o custo do medicamento e todas as despesas médicas do menino. Depois disso, o pai da criança fez um desabafo nas redes sociais. Lutando pela vida do nosso filho Henrico, com a nossa campanha Salve Henrico. E hoje é um dia triste, que é o dia que a gente recebeu a negativa da justiça da União no processo que estava acontecendo ao longo desses meses. Então a gente perdeu a liminar, a gente vai recorrer, a gente vai continuar lutando por nosso filho. O que a gente quer é que ele tenha as mesmas oportunidades dos outros pacientes. Anvisa demorando para aprovar essa medicação, isso atrapalhou no nosso processo. A gente teve a negativa com uma das justificativas também. O que eu peço é isso, salvem meu filho, me ajudem. O Henrico é esse quadro, uma criança linda. Ele merece ter todo o futuro que eu tive durante sua vida. Peço, por favor, juízes, desembargadores, tenham sensibilidade pelo meu filho, pela causa do meu filho. Governo, me ajude, confio muito em você, me ajude a salvar o meu filho. Todos, continuem doando, nos ajudando. Eu preciso muito salvar o meu filho, eu preciso muito de vocês hoje. Bem, enquanto a família tenta conseguir o dinheiro para o medicamento, a luta é uma corrida contra o tempo. Isso porque o menino Henrico tem hoje 5 anos e 4 meses e só poderia tomar a medicação antes de completar 6 anos de idade. Após o desabafo do pai, nem que acabamos aí de acompanhar, alguns famosos se sensibilizaram, começaram a doar e também divulgar em suas redes sociais para que outras pessoas possam entrar nessa luta. E hoje eu queria contar para vocês sobre uma campanha solidária importante que se chama Salve o Henrico. O Henrico é um menininho de apenas 5 anos de idade, lá de Varginha, no sul de Minas, que foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne. Essa doença é uma doença neuromuscular rara, que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, afetando todos os movimentos do corpo, os voluntários e os involuntários. Seus queridos pais, a Marina e o Eric, estão correndo contra o tempo para que o Henrico consiga um tratamento necessário e uma medicação inovadora chamada Elevides. É aprovado apenas lá nos Estados Unidos. O mais complicado é que essa medicação e o tratamento são de altíssimo custo, cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais. Assim sendo, a gente está aqui junto, unindo forças. Muita gente já entrou nessa campanha maravilhosa para a gente ajudar a salvar o nosso querido Henrico. E que somente com a colaboração de todos nós vai vencer essa batalha. O mínimo que eu posso fazer, além de pedir a Deus que ajude essa criança, é contar com a colaboração de todos. Cada um de nós, como a própria campanha diz, um pouquinho que seja de cada um, para que esses pouquinhos se juntem numa ajuda para essa criança com uma doença extremamente rara. E todos estão procurando ajudá-lo para a compra da medicação, que é muito cara. Então, todos estão se cotizando, cada um contribuindo da maneira como pode. A página da campanha, na página da campanha, a família informa que até o momento conseguiu arrecadar apenas 20% do valor necessário para conseguir o medicamento. Ainda faltam cerca de 12 milhões de reais. Aí fica a pergunta para todos nós. O medicamento desse valor de 15 milhões de reais. A justiça nega que o governo federal pague esse medicamento para a criança. Aí o Estado brasileiro, o governo, o Congresso, o sistema político, aprova 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Ou seja, gastar dinheiro com propaganda eleitoral, com partido político, vale mais do que a vida de uma criança que necessita de um medicamento de altíssimo custo. Este é o Brasil em que vivemos. Por outro lado, como que uma farmacêutica faz um medicamento ao custo de 15 milhões de reais? Inacessível à maioria da população mundial. É um medicamento para ficar de enfeite? É muita falta de coerência. É uma situação lamentável em que vivemos no Brasil e também no mundo. É só Deus para olhar por nós.